É a música da minha vó, galera, a minha vó ama essa música Se ela estiver aqui assistindo, é pra ela, viu? Bora! Guadalupe Eu te miro sem me cortar a respiração Quando tu me miras sem me subir o coração E se lisa tu mirada, dizem minhas palavras A noite que te suplico, não saque a sol Bailando, bailando Tu corpo é meu levantado, vazio, subido e baixando Bailando, bailando Este fogo por dentro, me baila, torcendo, me vas adorando Con tu física, tu química, também tua anatomia La cerveza e la tequila, tu boca con la mía Ya no puedo mais, Kevin Ya no puedo mais Con esta melodia, te colo a tu fantasia Con tu filosofia, mi cabeça está vazia Ya no puedo mais Ya no puedo mais Eu quero estar contigo Una noite loca Al besar tu boca Tener contigo una noite loca Kevin, encontrame de loca Cora de novo Alé! Alé! Gente, o que foi isso? Meu Deus! Começamos o ano novo com a nebulosa Thank you so much, Alex Thank you And I'm singing now Bailando Bailando Tu corpo é meu levantado, vazio, subido e baixando Thank you so much, Alex Thank you, ok? Sing it Bailando Este fuego por dentro Este fuego por dentro Me vai enloquecendo Me vai saturando Con tu física e tu química Também Galera, estou chocada Meu Deus I'm shocked Thank you, Alex Gracias, ok? Thank you Feliz ano nuevo para tu Thank you I'm shocked Sing it Ya no puedo mais Ya no puedo mais Yo quiero estar contigo Say Una noche loca A besar tu boca A besar tu boca Baby A una noche loca Contra nada loca Baby Thank you, Alex Thank you, ok, friends For everything, ok? Thank you, everybody Everybody to be here Thank you very much For everything, baby Oh, no, 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 baby Bailando, amor Baila Bailando, amor Bailando, amor Esquece-me, vai dolor 15 minutos For a happy New York And Brazil É só no Brasil, gente? Que tá 15 minutos? Ou não é só no Brasil, não? Oh, no, 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 no No, 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 no